O Silvio Santos cancelou a gravação em cima da hora, já estava tudo pronto, Fabiola? Sim, ó, o estúdio estava preparado, boa parte da plateia já havia chegado. Aí foi aí que ficaram sabendo que o Silvio Santos havia mandado cancelar essa gravação. Às vezes ele tem mania aí de cancelar quando ele fica sem voz, normal, né? Só que essa nota saiu lá no TV Foco, no site, e a assessoria do SBT disse que ele está bem e que é transferir a gravação para o sábado. Está aí o Silvio Santos, estava tudo pronto, todo mundo esperando, só faltava o Silvio entrar no palco. É, mas é porque eu não quero trabalhar durante a semana? Eu não quero trabalhar durante a semana? Eu só vou trabalhar no sábado? Eu sou o dono? Eu gravo quando ele quer. Eu sou o dono. Agora, você quer ver uma coisa? Ele faz as imitações, né? Por exemplo, Leda Nagli. Eu quero saber direitinho da minha... Como é que vai a minha... Fala, Bela. Eu quero saber que história é essa de... Só aumentou o tom. Agora, quer ver? Fábio Assunção. Eu estou meio rouco porque eu não sei o que está acontecendo comigo.